Boa noite, meus companheiros, Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, prestem dando um clique neste link que eu estou passando o mouse. É muito fácil e gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante, totalmente grátis, para estar estudando para o exame de suficiência e estar estudando bem na carreira de contador. Uma reportagem, enfim, muita coisa gratuita. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão juntos, vamos aprender sobre notas explicativas e ITG 1000. É uma questão 06, que é na segunda prova do ano de 2013, bem recente, na visão de suficiência para bacharel. Vamos resolver a questão juntos, então. Em relação à inclusão nas notas explicativas às demonstrações contábeis, aponte os itens abaixo, de acordo com a ITG 1000, modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, que devem, obrigatoriamente, constar nas notas explicativas. Em seguida, assinale a opção correta. Então, ele quer saber sobre a ITG 1000 e as notas explicativas. A ITG 1000 nada mais é que o modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte. Então, na afirmativa 1, ele quer saber se está errado ou está certo, assim como na 2, na 3 ou na 4. E aí, a gente vai ter que estar encontrando a sequência correta, que ele afirma que uma dessa sequência vai estar ou na letra A, ou na letra B, ou na letra C, ou na letra D. Como sempre, 4 alternativas, temos que encontrar uma alternativa correta. Então, a gente tem que estar analisando aqui. A declaração explícita e não reservada em conformidade com a ITG 1000 é verdadeira? Referente à nota explicativa, sim. A primeira afirmativa é verdadeira. Na segunda afirmativa também, né? A descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades deve constar na nota explicativa. A 3 também é verdadeira. A referência das principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis, elas devem constar nas notas explicativas. E a afirmativa 4 também é verdadeira, né? A descrição resumida das polícias contábeis e significativas utilizadas pela entidade deve constar nas notas explicativas. Então, todas aí são verdadeiras. Alternativa B de bola, né? Gabarito da letra B de bola. Você pode estar conferindo. Mas onde que eu procuro sobre esse ITG 1000? Onde que eu posso estar lendo? Onde que eu posso estar me informando aí para se caso na próxima prova cair sobre isso, sobre notas explicativas, e eu poder estar acertando essa questão ou um tipo de questão parecida? Então, é muito fácil, né? Por exemplo, você está lendo essa ITG 1000, né? Que fala aí sobre o modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, basta estar usando aí o Google, o Google da vida. Você vai abrindo seu navegador aí, o Google, vai estar editando aí ITG 1000, notas explicativas. Aí vai ter vários sites, como você pode ver, né? Vários sites. Você pode estar baixando essa ITG 1000, que é totalmente gratuita, e estar estudando. É um documento bem curto aí, e vai ser bem simples de você estar lendo e vai ser bem esclarecedor, inclusive. No caso aqui, eu peguei esse ITG 1000 modelo contábil do site leigeral.com.br, né? É totalmente gratuito. Só dá um clique aqui. Você vai fazer o download, ou abrir aqui mesmo o navegador, né? Eu já preferi abrir o navegador. Aí você vai ver que fala sobre várias coisas aqui na ITG 1000, né? Modelo contábil, simplificado para ver que empresas pegam no porte. Fala aí sobre alcance, definições, classe de ativos, equivalentes de caixa, estoques, né? Fala sobre vários assuntos. E a gente quer ver ali no caso, referente à questão 6, está ali no item 43, né? Você vai ver aqui no item 43 que ele fala, praticamente ele queria que você decorasse esse item 43 aqui, né? Que é o que caiu na questão. Você vai ver aqui, no mínimo, as notas explicativas às demonstrações contábeis devem incluir. Declaração explícita e não reservada de conformidade com a ITG 1000 Descrição das operações da empresa e suas principais atividades Referência às práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis Divulgação das políticas contábeis significativas utilizadas Descrição de contingências passivas Caso a entidade aplique a NBC-TG 1000 Contabilidade para pequenas e médias empresas para um item não coberto nessa interpretação deve observar todos os seus requisitos de evidenciação e Qualquer outra informação relevante para a compreensão das demonstrações contábeis Então, está aí, né? Os requisitos mínimos aí que devem considerar no nosso explicativo Seria o item 43 da norma ITG 1000 Além disso, é uma norma aí de 13 páginas apenas Então, compensa estar lendo os outros assuntos aí Só tem a acrescentar aí no seu conhecimento, né? Totalmente gratuito e pode estar baixando aí Mas essa questão se encontrava aí no item 43, no caso, né? Ele queria que você decorasse, praticamente, essas informações sobre a nossa explicativa Então, aí se ficar alguma dúvida, basta além do item 43 da ITG 1000 Que você vai ficar bem esclarecido aí Então, a questão era essa, né? Você tinha que estar praticamente decorando o que estava escrito ali na norma Se ficar mais alguma dúvida, peço que vocês enviem um e-mail aí para o contabilidade.tv Vou ter o maior prazer em responder Também peço que vocês cliquem aqui nesse link para estar se inscrevendo no canal É muito fácil e gratuito com apenas um clique Você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante, totalmente grátis Para estar se dando para o exame de suficiência Se está se dando bem na carreira de contador, em concurso público, enfim Está decolando aí na vida Divulguem o canal, né? Se possível, se possível, dê um joinha Comentem aí no canal, né? Vamos divulgar o canal aí para compartilhar conhecimento com os amigos, com os familiares, enfim O Mundo Contável só tem a ganhar Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima Sucesso na carreira de contador Um abraço, valeu Deus abençoe